Cansado de tentar aprender todo o conteúdo de agente de saúde sozinho? Com a minha apostila digital para ACS, você irá ter as 100 questões mais recorrentes nesse concurso, material atualizado e um bônus exclusivo de português e matemática. Dezenas de alunos já adquiriram e passaram na primeira fase do concurso. Vai ficar de fora? O link para garantir a sua está na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos falar agora de mais uma questão, né? Dessa vez ela caiu para o cargo de agente de ademias e a banca foi o Instituto Máxima. E vamos dar prosseguimento a essa questão. O conceito de saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, está previsto em qual legislação brasileira? Uma questão fácil, que eu acredito que esse texto que esteja em aspas, seja o quanto eu sei, quanto eu vejo do artigo 196 da Constituição Federal. E vamos lá. Esse texto está previsto na Lei 8080, na Lei 81.4390, e a própria lei aqui já está errada porque é 81.42, Constituição Federal de 88 ou Constituição Federal de 1948. Bem, gente, o gabarito dessa questão é uma questão fácil, é o gabarito da letra C, e esse é o conceito previsto na Constituição Federal de 88. E tal conceito é explícito do artigo 96, ou seja, A saúde é um direito de todos e devido ao Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Bem, gente, é uma questão fácil, e mesmo assim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e deixe seu comentário, se você quer ver mais questões, qual assunto você gostaria de ver no canal. Essa é a minha apostila, custa apenas R$15, aborda 100 questões que eu peguei de 2021, mas, tipo, questões que muito recorrente de provas, que a gente dela aparecer na sua prova é muito grande, E se você quiser adquirir esse material, basta clicar no link da descrição ou nos comentários. E é isso, gente. Até mais!